Eu só queria nascer de novo Passar minha vida limpa Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão Que deixa-se queimar Somente por amor Movemos terra e céus Rasgando sete véus Saltamos do mar Sem olhar pra trás Somente por amor 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 Colabore Gombrote Vais Somente por amor Principal Fotando Vos Vos Não, isso é loucura, é loucura, não, não seria ético. Eu consegui, se fundiram, nas velas e o ovo se fundiram, eu fiz um clore. O que foi? O que vocês estão olhando? Vocês nunca viram, hein? Oi, querida. Eu sou a noiva. Eu estou muito feliz que vocês vieram. É um prazer ter vocês aqui. Vocês querem ouvir uma música bacana, hein? A gente pode tocar uma música para dançar, hein? Que tal? Toca um tecno aí, por favor. Manda ver. Vamos dançar? Vamos? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô apaixonado por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mão, no fogo da paixão, e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abisco, sem olhar pra trás, somente por amor, e a vida se refaz. Eu só queria nascer de novo, passar minha vida limpa. VILIAÇÃO Em linguagem comum, é a relação resultante entre os filhos e os pais que o criaram. Na verdade, a participação de Deusa nesse nascimento foi, ainda que ela desconhecesse este fato, o de mero útero de aluguel. Mas, por outro lado, é possível descartar tão friamente toda uma vida de dedicação e amor de uma mãe pelo seu filho? Leo tem o mesmo patrimônio genético de Lucas, tendo, portanto, o direito a ser reconhecido legalmente como seu irmão e como filho de Leônidas Ferraz, e de sua esposa, Celina Ferraz, para todos os fins, inclusive de herança e sucessão. Julgo procedente o pedido de Leônidas Ferraz, uma vez que haja a declaração formal da vontade de Leo, e indefiro as pretensões de Deusa e de Lucas na forma postual. Eu sou a mãe dele, não é uma morta, sou eu que sou a mãe dele, eu, eu, eu que sou a mãe dele, seu juiz, isso é injusto, é injusto, seu juiz, é eu, é injusto, seu juiz, é eu, é injusto, seu juiz, é... Põe o cofre, o cofre! Eu não sei abrir, eu juro por tudo que eu não sei abrir! Você sabe abrir! Quer morrer? Eu juro por tudo que eu não sei abrir, eu juro eu não sei abrir aquele negócio! Bora, bora! Abra! 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 Abra!